Tem pessoas que já nascem bonitas, né? E ser atraente pra elas é bem fácil. Mas pra quem não se acha bonito, é lógico que dá pra ser atraente mesmo assim. Uma pessoa pra ser atraente não precisa ser bonita, basta ser legal, simpática, sorridente, de personalidade, enfim, né? Vai depender do gosto de cada um. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Se você não se acha uma pessoa tão sexy assim, preste muita atenção nesse vídeo. Vamos lá? Eu sou o Guilherme Marques e essas são as 7 coisas que, segundo a ciência, te deixam mais ou menos atraente. Número 1. Sorria. Sorrir não é só uma demonstração de felicidade. Um sorriso é capaz de realçar a sua beleza física. De acordo com os pesquisadores canadenses, as pessoas que estão sempre sorridentes são bem mais atraentes. O que já é de se imaginar, né? Você não acha? Ou, na sua opinião, uma pessoa que não sorri é atraente? Bom, fica a dica. Ah, e não precisa ser um sorriso do tipo Coringa, não, viu? Pras mulheres, o sorriso de felicidade já vale muito. E pros homens, aquele sorrisinho de canto já muda tudo. Número 2. Dormir. Agora, aquele termo soninho da beleza faz bem mais sentido do que nunca, viu? É comprovado. Uma pesquisa realizada no Laboratório do Sono, na Suécia, aponta que as pessoas que não dormem bem, ou o suficiente, possuem uma aparência menos atraente e saudável. Diferente das pessoas que dormem bem. E isso se encaixa pra homens e mulheres, viu? Número 3. Vermelho. Você ouviu a vida inteira que o vermelho é uma cor que seduz. Bem, isso tá totalmente certo, viu? Tanto homens quanto mulheres interpretam a cor como um enorme atrativo físico. Nas mulheres, os homens veem o vermelho como um símbolo de fertilidade. E as mulheres acham que os homens de vermelho desencadeiam um comportamento reprodutivo bastante significativo. Sem dúvidas, então, de que usar vermelho realmente te deixa mais sexy. Número 4. Preguiça e má postura. Postura errada não é nada atraente, né? E quem tem aquela cara de preguiça, muito menos. Ombro caídos, coluna torta e várias outras posturas feias que você faz aí enquanto tá sentado ou em pé. Influenciam e muito na sua atratividade. Se sentar e andar corretamente é bom pra quem vê e mais ainda pra você. E ser menos preguiçoso também. Número 5. Barba. Sabe aquela barba bem feitinha e arrumadinha? Então, se você sempre conservou a sua pensando em ser atraente, você tá mais do que certo, viu? Homens de barba bem feita transmitem virilidade e sensualidade pras mulheres. Não vai querer deixar aquela barba grande e desajeitada, desarrumada e desordenada, né? Isso não é ser sexy e atraente. Eu não tenho barba ainda e muitos de vocês também não. Mas fique sabendo que conservar o rosto sempre lisinho pode ser bom e higiênico e agradar também grande parte das mulheres. Número 6. Animais. Animais de estimação, como cachorros e gatos, também se encaixam aqui na lista. Não entendeu? Uma pessoa que possui um animalzinho pode sim ser mais atraente. Em 2008, uma revista americana de psicologia fez um estudo e descobriu que homens e mulheres, enquanto passeiam com o seu cãozinho, por exemplo, despertavam interesse em outros e até eles pediam o telefone. É legal isso, né? Número 7. Estresse. Pessoas constantemente estressadas não são nem um pouco atraentes, né? Me diz, quem seria atraído por uma pessoa que está sempre nervosa, estressada ou furiosa? Eu acho que ninguém, né? Estudos feitos pela Academia Nacional de Ciências do Reino Unido comprovam isso. Já basta o seu estresse. Aguentar o de outra pessoa, então, não vai rolar. Mas e aí, o que você acha? Tentar ser mais ou menos atraente depende exclusivamente de você. E é muito mais fácil do que você imaginava, não é? Grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau!